Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um convite animado feito totalmente no ProShow editável aí pra vocês Vou deixar esse convite prontinho é só baixar no link da descrição se você não souber como eu tenho uma playlist aí de ProShow mostrando como é que basta, como é que edita o convite já pronto tudo mastigadinho pra vocês se vocês não querem perder tempo fazendo o convite eu deixo também no link da descrição vou deixar fixado no primeiro comentário vários pets já prontos são mais de 200 convites animados pronto, dá uma olhada lá que vale super a pena e vocês vão conseguir editar completamente ele no ProShow pra você que não me conhece, meu nome é Claudio sejam todos muito bem vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais vem comigo, vamos lá ver como é que foi esse convite agora Cérebro, inflexa, sentimentos no controle alegria, tristeza, medo no fio do console cada emoção pilotando que nem nasca sorrir e chorar, raiz de radar memórias, bolas coloridas pensamentos na roleta da vida sinapses se conectam vaga e elétrica na mente da raiz cena cinemática ensaio de cabeça pra baixo emoções bagunçadas áudios e baixos felicidade, dor céu e chão navegando a mente com o coração alegria na frente sempre empolgada tristeza segue a uma arrastada Música